Além da dor da perda, os familiares de Marcos Escórcio, Marcos Ronald, Guilherme Rodrigues e do piloto Rodrigo Viana passaram por mais um sofrimento, à espera pela liberação dos corpos no IML. Esse médico daqui fica dizendo que vai liberar 10 horas, 11 horas, meio dia e não libera nunca. São incompetentes. A gente precisa de um resultado concreto e que seja realmente correto, que no mínimo tenha a equipe necessária para diagnosticar correto e para liberar, para fazer com que a gente sepulte, se despeça dos nossos sobrinhos. É muito castigante, eu preciso, secretário. James Guerra, pelo amor de Deus, venha nos ajudar que a gente precisa de informação. Após horas de espera, por volta das 4h30 da tarde, a vice-presidente da UAB prestou esclarecimentos à imprensa e aos familiares das quatro vítimas sobre a demora no reconhecimento dos corpos e acrescentou que só em último caso seria utilizado o recurso do reconhecimento pela arcada dentária ou o exame de DNA. O Instituto tem uma cronologia diferente. Ele tem que fazer uma análise científica. Isso foi perfeitamente entendido e, graças a Deus, agora passando essa tradução do que está acontecendo, que é doloroso para todos, eu acho que os familiares compreenderam e, de fato, a espera realmente maltrata muito. Já no final da tarde, os laudos chegaram ao IML. Nós estamos trabalhando com as impressões digitais e o único documento que a gente tem são as digitais das pessoas para fazer a confirmação. Quantas pessoas trabalham, num caso desse, por exemplo, para agilizar? A equipe nós trabalhamos com oito hoje para poder agilizar porque nós temos prazo e foi um tempo recorde. A gente fez menos de 24 horas esses quatro laudos. Então, o que a gente acha que a espera é grande, os familiares, é uma demora normal? Esse tempo é normal? Não, isso aqui bateu recorde porque, normalmente, é cinco dias, seis dias. Nós estamos entregando menos de 24 horas. Então, o que a gente acha 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 que a